Você hoje trata muitos pacientes crônicos com jejum, mas o jejum pode ser utilizado por uma pessoa saudável que está querendo emagrecer. Conta um pouco das principais aplicações do jejum na sua terapêutica. Então, o jejum pode ser usado como uma estratégia para prevenção. Então, existe aquela categoria de jejum para saudáveis. Nesse caso, uma pessoa que já tem uma composição corporal adequada, ela não vai poder também abusar muito do jejum, justamente porque um dos efeitos colaterais que pode ser bom ou pode ser ruim é emagrecer. Então, para uma pessoa que já não tem muitos quilos para perder, fazer jejum demais pode ser prejudicial. Então, para o jejum para saudáveis, a gente precisa acompanhar com qualidade a composição corporal para ver se está seguindo de uma maneira saudável. Porque para quem busca longevidade, massa magra é muito importante. Então, avaliar a composição corporal é muito importante e não é a mesma coisa que se pesar na balança do seu quarto. E isso precisa ficar bem claro e tem várias coisas que dependem para manter a massa magra. Então, o jejum pode ser super bem utilizado para manutenção da saúde, para prevenção, mas aí as doses são diferentes. Eu, como anestesista, enxergo o jejum como se fosse uma medicação. Então, quanto mais saudável, menor a dose que você precisa dessa medicação. Então, você pode fazer jejuns com uma frequência menor. O jejum noturno de 12 horas, super saudável para todos, aplicável para manutenção da saúde. Aí, se você já tem alguma afecção crônica que queira tratar com o jejum, então usar ele não como prevenção, mas como tratamento, aí sim a gente tem as variações de dose. E aí, você pode usar com maior frequência e maior quantidade e intensidade de acordo com o quantos quilos você precisa perder, por exemplo, se você tem diabetes, se você tem gordura em lugares que não deveriam estar, que é gordura ectópica, então aí o jejum é uma estratégia excelente. E a gente pode usar doses maiores. Eu gosto de, inclusive, fazer a parte mental de preparação para o jejum, para quem vai usá-lo como terapêutica, enxergar que é um monte de doses possíveis que a gente pode usar. O risco de emagrecer rápido demais é perda de massa muscular? É. Quanto menos gordura sobrando você tem, depois de 24 horas, não existe um número certo. E essa é uma das perguntas que provavelmente apareceu aí um monte, porque eu recebo também. Ah, tem um momento mágico que eu vou queimar gordura? Essa pergunta eu já vou responder. Não tem uma hora mágica, mas eu vou falar grosseiramente só para a gente terminar o raciocínio. Então, assim, depois de um dia sem comer, por exemplo, invariavelmente você vai usar outros estoques que não o glicogênio do seu fígado e aí você vai usar o seu estoque de gordura. Quanto menos gordura você tem, menos você vai poder utilizar a mesma. E aí é importante contrabalancear com o estímulo de músculo, com uma dieta adequada em proteína, para não perder massa magra. Então a gente, por exemplo, um exemplo fácil, você pega o Gandhi e compara com uma pessoa que é obesamórdida. O Gandhi tem menos substrato para jejuar, então os jejuns deles eram de protesto justamente por isso, porque era chocante ver uma pessoa idosa, sem composição corporal, para isso ficar dias e dias sem se alimentar. Se você pegasse um obeso mórbido e colocasse para jejuar para protesto, não ia ter o mesmo peso emocional, porque a gente tem um senso comum que consegue nos guiar, né? Então é importante entender que quanto menos capa de gordura você tem para usar como estoque, menos o jejum vai servir como uma estratégia que você vai repetir toda hora. Isso não significa que uma pessoa saudável não possa fazer um jejum prolongado anual, por exemplo, buscando prevenção de determinadas doenças, por exemplo, um histórico grande de câncer na família. Você pode fazer um jejum prolongado por ano, dois. E por que eu estou falando desses números? Tem algum estudo que dose isso? A gente tem uns estudos com um pesquisador italiano, que é o Walter Longo, e ele faz jejuns modificados com 500 a 800 calorias durante 5 dias e chama Fast Mimicking Diet, ou seja, a dieta que simula o jejum e ela tem uma duração aí de 5 dias para simular como se fosse um jejum de 3 dias e ela já foi testada em saudáveis. Então, respondendo sua pergunta, aproximando com uma dieta que simula o jejum, a gente tem estudos em saudáveis, é seguro e pode ser repetido uma vez a cada semestre, duas vezes por ano, de acordo com esse pesquisador. Então, assim, o nível de evidência que a gente tem para isso, um número exato, é pequeno, mas é o mais próximo que eu posso responder baseado em ciência e não em misticismo, porque esse é um problema do jejum, né? Tem muitas pessoas que encaram o jejum de uma forma mística e acham que ele vai ser a pílula mágica para resolver todos os problemas. E a gente precisa ter um pensamento científico para distinguir do que é uma estratégia plausível e do que é senso comum e, assim, pensamento mágico. Voltando então, a gente estava falando das aplicações de jejum, a gente falou do de 12 horas, todo mundo deveria praticar, todo mundo prestar atenção, se de fato está dando pausa após o jantar e até você iniciar o café da manhã. Depois disso, qual que é o próximo nível? Eu levei muito tempo para falar do de 12 para valorizar o básico, que não é valorizado, mas agora a gente vai falar de um jeito mais objetivo. Então, depois de 12 horas, você pode ir aumentando, espaçando essas horas no momento que você preferir. Tem pessoas que têm preguiça de preparar o jantar e, na verdade, não sentem muita fome, a sua vontade. Então, você pode jantar mais cedo, duas horas mais cedo ou atrasar duas horas do seu café da manhã. E, dessa maneira, você vai de 12 para 14 horas e, depois, você pode ir para 16. De todos os protocolos de jejum, o mais aplicável, quando você vai ver celebridades de Hollywood, atores brasileiros, todo mundo, quando fala que está fazendo jejum, basicamente está falando que está fazendo 16, 8, porque ele é muito prático mesmo. A gente economiza... Não dói tanto, né? Não dói. Ele é bem, assim, progressivamente, ele é bem racional, essa progressão. E, depois de um tempo, você nem percebe que está realmente fazendo jejum, porque o seu corpo já se habituou. Então, esse é um próximo passo bem interessante. O jejum de 14 a 16 horas. Janta e fica até o almoço. Isso. Então, se você jantou às 8 horas da noite, meio-dia, você vai comer. Esse vai ser o seu desjejum. Pular o café da manhã, apesar de ter o mito, né? Nossa, mas o café da manhã não é a refeição mais importante do dia? A gente tem que pensar na aplicabilidade. Eu estou sempre com pacientes reais. Então, você sabe que tem uma pessoa falando de jejum e é um guru teórico, quando ele fala assim, não, tem que fazer o jejum de pular o jantar todo dia e tal. E para quem tem família e só encontra a família no jantar. Quebrou. A parte social não pode ser dissociada, porque senão você não consegue repetir. E o jejum não é um milagre. A prática requer manutenção e disciplina para ser repetida. Se você não conseguir encaixar o jejum de uma maneira decente na sua vida, que não traga problemas sociais mesmo dentro da sua casa, você não vai conseguir manter. E aí, você não vai conseguir colher os benefícios práticos de realizar isso. Então, eu acho que é muito importante diferenciar o que a gente encontra no artigo científico da prática da vida real. Então, em termos de aplicabilidade, 16.8 pulando o café da manhã é o que mais na vida moderna faz sentido para a maioria das pessoas. Existem os outliers, as pessoas que falam, não, doutor, eu amo o café da manhã e eu preciso ficar com o meu café da manhã e eu, se eu puder, eu pulo o jantar. Eu sempre comemoro. Eu falo, nossa, excelente. Você prefere? Para quem quer emagrecer, na teoria, usando só artigos científicos, se eu não tivesse pacientes, eu falaria para pular o jantar. Acaba de comer às 4, 5 da tarde e toma o seu café da manhã. Esse, assim, respeitando o nosso ritmo circadiano, a gente digere melhor e é mais sensível à insulina de dia. Então, se essa pessoa que estiver nos escutando agora for desse tipo que gosta de urno e não liga para o jantar, esse é o melhor protocolo. Melhor ainda. E pode ser repetido várias vezes, porque, apesar de quem nunca fez achar muito grande 16 horas de jejum, pensa que a gente está usando noturno. E é fácil pensar num jejum de 24 horas, você tem 8 horas para comer. 8 horas para comer, você tem espaço suficiente para se nutrir com alimentos super saudáveis que vão te dar o substrato para você funcionar e ter uma parte, a outra parte que é a alimentação. super bem regulada. Então, é algo que é factível de ser repetido todo dia. É isso que eu ia perguntar, assim, porque a gente falou do protocolo, mas a gente falou quanto tempo, quanto tempo eu posso ficar. De novo, pensando em dose. Então, quanto mais baixa a dose, mais tranquilo de repetir todo dia. E 16 horas, assim, aí a gente já começa a falar de para quem, né? Para quem e por que, né? 16 horas para quem, por exemplo, um idoso que não consegue ter muito apetite. E lembrando que idosos, a gente tem uma preocupação gigantesca em proteína e massa magra e prevenção de queda e massa óssea e tal. A janela é muito importante. E aí, outro benefício que pode ser ruim do jejum é a perda do apetite. Quantas pessoas não querem um inibidor de apetite natural, né? O jejum inibe o apetite. Então, esse protocolo de 16 horas, ele pode trazer o benefício de diminuir o apetite para quem quer emagrecer. Mas, ao mesmo tempo, para idosos, para mulheres na pós-menopausa, é comum perder tanto o apetite que aí a qualidade da alimentação acaba ficando pior com 8 horas de janela. Isso não é para todos. Especificamente, assim, é para idosos. Então, por isso que uma das perguntas a mais que você respondeu, Ah, pode ser feito com idosos? Pode, mas aí, mais de 16 horas, eu não recomendo para idosos. Justamente por isso, o cuidado com a janela alimentar é tão gigantesco que eu recomendo supervisão mesmo. Quanto maior o período que você vai ficar em jejum, maiores os riscos, né? Então, por isso que, assim, pessoas frágeis que usam várias medicações, é super não recomendado. Para que você vai se colocar em risco de jejuns maiores se você pode se beneficiar repetindo os menores várias vezes ao dia? Várias vezes na semana, no mês, etc. As aplicabilidades podem ser as mesmas do jejum menor que eu falei. Então, a gente tem estudos, por exemplo, gordura no fígado. O índice de gordura no fígado diminui do começo até o fim de um jejum prolongado, de 7, 10 dias. A gente tem estudos publicados, só que aí com supervisão médica. O recorde de jejum supervisionado que a gente tem na literatura médica é 382 dias. Qual o nome dele mesmo? É o Angus Barbieri. Angus Barbieri. Exato. Perdeu 125 quilos, pouco mais de um ano jejuando. E ele ia pedalando para o hospital e ia com uma glicemia de 29. E tudo bem, porque o cérebro dele estava usando cetona como fonte de energia. Mas isso requer adaptação e a pessoa precisa estar segura. Então, esses jejuns prolongados, eles podem ser usados para doenças autoimunes, para diabetes tipo 2, para gordura no fígado, para obesidade. Até nessas clínicas de jejum prolongado na Europa, que são supervisionadas sérias, não estou falando de coisas malucas que eu já ouvi por aí, porque eu não recomendo. Tem grupos de jejum em lugares exóticos pelo mundo que não existe um médico responsável. E aí pode dar certo e virar uma história incrível e pode dar errado e vira uma desgraça e aí vira headline de notícia. Então, assim, os jejuns prolongados podem trazer benefícios mais intensos porque a dose é maior. Então, você pode experienciar durante o jejum um emagrecimento maior, uma desinflamação mais severa, melhora das dores articulares para doença autoimune, tem isso. Autofagia. Autofagia, etc. Agora, a volta é muito, assim, importante. E para quem quer emagrecer nos estudos de jejum prolongado, o que a gente vê? Boa parte é reganho peso. Porque, de novo, é o que eu falei. Você não aprendeu. Ficar sem comer é fácil. O difícil é voltar e continuar mantendo boas escolhas. Então, para quem fez o prolongado e emagreceu durante o prolongado, quando voltou para a civilização, não soube lidar. É a mesma coisa do spa, né? As pessoas cercadas entre quatro paredes, elas emagrecem sim. O problema é que elas não sabem o que fazer depois. E aí, eu recebo muitas dúvidas, assim, ah, jejum prolongado engorda? Porque as pessoas distorcem a informação. Se a gente falar o que interessa para emagrecimento, não é se durante o prolongado você emagrece. Porque, gente, sim, emagrece, tá? É, não tem mágica, né? Depois de 24 horas, mais ou menos, você vai usar o quê? Você vai usar os seus estoques de energia. Então, sim, durante o jejum prolongado você emagrece. Agora, o depois, a gente reganha um pouquinho, né? Porque a gente reestoca o fígado de glicogênio e volta a se alimentar. Então, um pouquinho desse emagrecimento que você sofreu durante o prolongado, você vai reganhar naturalmente. E depois, se você voltar para os seus hábitos anteriores, provavelmente você vai estar estimulando de novo para que reganhe o peso. Então, é preciso para emagrecimento ter essa consciência. Agora, para as doenças autoimunes, para essas doenças mais severas, asma, tem uns protocolos de jejum prolongado seco na Rússia, que foram todos... A maioria foi destruído com as guerras mundiais, que é uma pena. Mas, para tirar pacientes de crise de asma grave, os primeiros relatos de jejum, eles acontecem para tirar pacientes de crise de epilepsia, refratária, medicamento... Mas por que seco? É, jejum seco, porque ele é mais severo. Sem a água... Mas ele é mais perigoso, né? Muito mais. Eu não prescrevo. Tanto que tem alguns pacientes que buscam, falando, ah, eu quero fazer jejum seco, tal. Eu não faço. Por quê? Porque eu continuo sendo médica... Por toda uma sofrida, né? E eu não tenho uma clínica para supervisionar os pacientes internados. Então, eu não acho seguro e não faço. Mas, assim, de histórico, tem várias aplicações que a gente vê no passado que eram utilizadas para outras condições crônicas, tanto cerebrais quanto inflamatórias, autoimunes. Então, esses jejuns prolongados eu acho muito interessantes para pacientes com autoimune, com doença inflamatória crônica, até asma e epilepsia, etc. Tem várias aplicabilidades, mas a grande questão dos prolongados é a segurança. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Como anestesista, a gente é doutrinado a sempre se preocupar com segurança em primeiro lugar. Então, quanto mais eu vejo que o que falta é o básico bem feito, menos fã eu sou dos prolongados para quem não tem acompanhamento médico. E no consultório mesmo, eu desencorajo os pacientes a começarem pelos longos. Eu realmente faço um ciclo inicial para... Para ir treinando, para ir adaptando. Mas você faz os longos? Tem situações que você faz? Sim, eu recomendo. Você recomenda em algumas situações? Eu recomendo longos para doenças específicas. E tem pacientes que buscam que não tem nem composição corporal para isso. Então, aí a gente faz bem dosado, pouco frequente, com esse objetivo anti-inflamatório. E aí combina com uma alimentação saudável, com um sono bem regulado, tirar o açúcar, o trigo. Essas coisas do dia a dia não são mágicas, igual falar sobre um jejum prolongado. Mas essas coisas realmente transformam a saúde. Então, você não precisa de coisas muito sobrenaturais para ter os ganhos que a gente pode ter. Eu me sinto bem mais confortável com jejuns de dois dias, três dias. São factíveis de serem feitos com segurança em casa, com o devido cuidado de hidratação, reposição de eletrólitos, magnésio, sódio, super importante. Mas, vendo essa parte manejada aí, é muito mais tranquilo para ser repetido. Jejuns de cinco, sete dias, apesar de terem uma boa aplicabilidade, eu acho que são casos bem específicos que eu recomendo. Porque o jejum é uma prática milenar. Quem era excluído? Tradicionalmente, milênios. Quem que era excluído das práticas religiosas de jejum? Idosos, crianças e gestantes. E adivinhem qual vai ser a minha resposta agora? Mesma coisa? Idosos, crianças e gestantes. E, obviamente, os muito enfermos. Então, pacientes que têm, por exemplo, falência renal, falência hepática, insuficiência cardíaca severa, esses pacientes são gravemente enfermos e eles não vão pegar dica num podcast do que eles vão fazer com a saúde deles, concordam? Então, fiquem comigo porque segurança está em primeiro lugar. Para todas as outras pessoas, eu vou usar um dado dos Estados Unidos porque é muito esclarecedor. Lá, tem um estudo que 88% da população americana está doente. Metabolicamente doente. Esse estudo, para mim, é um escândalo. A gente não tem estudo semelhante no Brasil, infelizmente. Gostaria de ver, usando esse estudo grave e a gente está seguindo os passos dos Estados Unidos e a gente importou todos os hábitos ruins deles, o fast food, o Halloween, está tudo vindo para cá. Então, é um dado importante e quem é inteligente usa a experiência dos outros para não ficar igual. A gente não está fazendo nada diferente dos Estados Unidos em relação à alimentação e 88% da população lá está metabolicamente doente. Isso significa pré-diabético, diabético, gordura no fígado, triglicérides elevado, HDL, colesterol baixo. Então, respondendo para quem perguntou, pressão alta também, né? A síndrome metabólica, que é esses 88% da população americana, todos esses 88% dos americanos têm indicação de fazer jejum. No Brasil, a gente não tem dados semelhantes, mas a obesidade, que é só um dos sintomas, a gente tem mais de metade dos brasileiros já está com sobrepeso. Mais da metade. Ou seja, para mais da metade da população brasileira utilizar alguma estratégia de jejum para melhorar os hábitos alimentares é uma boa ideia, é um bom conselho e mais, é acessível para todos, diferente das canetas, né? Tiro de hepatida, Ozenpik, elas não são acessíveis para a população toda. Realmente. E parece que a tiro de hepatida é mais cara ainda, né? Ela é bem mais cara. Nos Estados Unidos, acho que daqui no Brasil vai ficar uns 4.500 reais. Ainda não vende aqui? Já vende? Foi autorizado, mas não começou a ser vendido. A pessoa está importando, né? Tá, e aí 4.500 reais por mês, provavelmente. Uau. E os benefícios duram enquanto for usado. Ou seja, você não consegue manter o uso, você precisa se programar para tirar, porque a chance de reganho é gigantesca, igual o Ozenpik. Saiu, inclusive, um estudo recente agora mostrando que a dieta de baixo carboidrato, voalá, ela é uma boa transição para quem não tolerou os efeitos colaterais do Ozenpik. Então, a gente começa a ligar os pontos e falar, poxa, interessante saber que tem maneiras naturais da gente fazer o que precisa ser feito, mesmo sem precisar de medicação. Eu como médica, gente, eu uso medicação, tá? Não sou contra remédio, porque eu recebo também muitas pessoas que são contra. eu uso, mas a gente precisa entender que para um fenômeno mundial de ampla aplicabilidade, é muito útil usar o jejum como ferramenta, porque ele é acessível para populações que não têm acesso. Eu sempre trabalhei em hospitais SUS, então eu nunca tiro isso de dentro de mim. Eu não consigo pensar num tratamento muito caro sem pensar no que a gente pode oferecer de alternativa tão boa quanto ou melhor para quem não tem recurso. então isso é uma coisa assim que mudaria o sistema de saúde, porque custa zero reais para ser implementado. Na verdade, o que custa é treinar os médicos a terem segurança e competência para manejar a polifarmácia para que fique seguro para a maioria da população. que custa zero reais seokeram ou que custa zero reais e a água ou que custa zero a diferença que custa zero para que a gente orPEC